O que fica no Parque Guaruz, em Campos dos Goitacazes, foi fechado pelos agentes da Polícia Militar após intenso trabalho de investigação. A suspeita é de que o local era utilizado para realizar desmanche e até clonagem de carros roubados. No interior do imóvel foram encontrados, além de diversos veículos, documentos automotivos, placas e outros acessórios. Um homem foi encaminhado à delegacia, suspeito de participar do crime. O homem informou a polícia que era apenas mecânico e que um amigo levava os veículos para que ele fizesse a manutenção. A investigação continua para saber se há outros envolvidos no esquema. Ao todo foram encontrados pela polícia seis veículos com placas e chassis adulterados, além de diversos motores, ferramentas e peças de veículos. Uma equipe de perícia da Polícia Civil também esteve no local e interditou o imóvel. Na praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapuana, a polícia também identificou um desmanche ilegal de veículos roubados. No local, havia dois carros, duas motos, uma chave micha usada nos furtos, dois aparelhos celulares e diversas ferramentas. Três suspeitos foram detidos, mas apenas um permaneceu preso. Dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, apontam que a cada cinco dias, oito veículos são furtados nas regiões norte e noroeste fluminense. A polícia trabalha para recuperar os carros e motos e também para identificar os locais para onde são levados. Ainda segundo o ISP, em todo o ano de 2021, foram 589 furtos de veículos nas regiões norte e noroeste fluminense. O Batalhão de Campos, que compreende quatro municípios, responde por 44% dos casos. O Batalhão de Macaé aparece em segundo lugar com 234 ocorrências, 39,7% dos registros. De janeiro a dezembro, foram 398 veículos recuperados, sendo 49% na cidade de Campos. Informações da população são essenciais para contribuir com o trabalho da polícia.